E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Feik, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um videozão aqui no Reddark E galera, no video de hoje a gente vai tentar aí utilizar o comando de voar numa partida de Bad Wars Sem ninguém perceber, esse é o objetivo, usar o Fly sem ninguém me ver, sem ninguém me perceber, beleza? Bom, então já vai deixando logo o seu likezão já aí embaixo pra ajudar a gente aqui Porque mano, o like é muito importante pro YouTube entender que você gosta aqui do canal E pra recomendar mais vídeo pra você, beleza? Também comenta aí uma ideia de vídeo ou um servidor diferente pra eu gravar esse tipo de vídeo Porque assim o YouTube espalha meu vídeo pra pessoas que não me conhecem Então bora deixar um comentário aí, pode ser uma ideia, pode ser um servidor, pode ser uma mensagem de carinho Pode ser qualquer coisa, comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito Porque o vídeo de hoje eu tenho certeza que vai ser muito bom, mano, pelo menos pra mim, né? E bom galera, lembrando que eu tô aqui no Reddark, então velho, os caras sempre são muito firmeza comigo Se vocês puderem dar uma passada aí, eu vou deixar o IP na descrição pra vocês E outra coisa que eu tenho que avisar aqui também é o primeiro link da descrição é a minha lojinha de Minecraft original Compra lá seu Minecraft, beleza? E no comentário fixado aqui desse vídeo eu vou deixar o link pra minha live na Twitch Eu devo tá em live nesse exato momento, então vai aí no comentário e passa lá na live, beleza? Então basicamente é isso, agora bora pra nossa partida aí de Bad Wars Que a gente vai tá utilizando aí o comando de voar, né? E vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso sem ninguém perceber a gente Bom galera, tô aqui já então na partida, eu descobri um problema ali Como vocês podem ver pelo chat, ó, o comando não existe Eu tô tentando dar barra fly aqui, ó, deixa eu tentar dar barra voar Não tem o comando de voar Eu vou ter que utilizar de outras estratégias aqui Seguinte, eu vou tá utilizando então o barra game mod 3 Aê, dá certo, ok O game mod 3, ó, pra quem não sabe, eu consigo atravessar qualquer parede Eu consigo ir pra qualquer lugar E eu ainda por cima fico invisível Então, os caras realmente não vão me ver Ai meu Deus Os caras realmente não vão me ver, tá ligado? Eu acho que vai ser até melhor Porque vai ficar mais engraçado Os caras vão ficar muito perdidos, velho E assim também eu posso, sei lá, por exemplo No início da partida eu venho aqui Dar uma olhadinha como é que tá meu inimigo e tal E voltar pra minha ilha, tá ligado? E o cara não vai nem me ver Então eu acho que vai acabar ficando mais legal assim, tá ligado? E é isso aí, não faz mal Tudo bem, não tem o barra fly Nós dá um jeito Tá, vamos esperar a partida começar aí Então a galera tá entrando Ai mano Nossa, eu acho que eu já vou ruxar pro meio, na verdade Eu acho que eu nem vou ver aqui o cara do lado Nem nada do tipo Eu acho que eu já vou pro meio, tá ligado? Tá, beleza, vai começar aqui então Não lotou aqui minha sala, infelizmente Porque eu estou gravando de manhã esse vídeo Mas é isso aí Vamos que vamos, vamos que vamos Não faz mal, tem seis Mas é o suficiente pra gente fazer a nossa brincadeirinha Já vou fazer o que eu falei, mano Já vou pegar uma informação aqui Será que tem cara aqui nessa ilha? Não Perfeito Perfeito por quê? Porque agora, velho Eu tenho certeza Que eu posso ir pro meio tranquilão Ninguém vai nem me encher o saco E deixa eu ver aqui Tá Vamos esperar então Gerar uns Umas esmeralda aqui E aí eu venho pro meio, mano Nossa senhora, velho Que bagulho roubado, velho Queria agradecer aqui a galera do Reddark Por me disponibilizar esse tipo de coisa, tá? Muita gente fala aí que Ah, eu gravo sem permissão Ou que Nossa, eu sou fake Só fica estragando o jogo Mas os cara deixa, tá ligado? E assim, se os donos não tão incomodados Por que que você vai tá incomodado, tá ligado? Tipo assim, todo mundo que aparece aqui Aparece no vídeo Tipo, eu nunca vi ninguém que tava na partida Ficar bravo comigo Então, calma Relaxa, galera Não precisa ficar bravo comigo Geralmente quem tá aqui é de boa Geralmente a galera aqui do Reddark Entende as gracinhas Eu tô sempre aqui em live também Então a maioria dos players aqui do Reddark Já me conhece E sabe que eu faço esse tipo de coisa Tudo bem que hoje eu tô de barra fake, né? Mas é porque esse vídeo aqui Eu tô tentando meio que esconder Que eu tô usando barra fly, tá ligado? Não é pra galera saber Vamos ver se alguém vai descobrir Que eu tô voando por aí, né mano? O legal é que tipo Eu não vou precisar fazer ponte pra nenhum lugar, tá ligado? Eu só vou vir aqui Bem de boa Game mod zero Pega uns diamante Agora vem pro meio Vamos pegar umas esmeraldas aqui Tranquilão Tranquilão Ó, os cara não tá nem vendo, mano Nossa, tá tendo treta ali já E eu tô aqui, ó De boaça Só pegando minhas esmeraldas Beleza, peguei minhas esmeraldas Game mod 3 E agora eu vou voltar pra minha ilha Ai, meu Deus, mano Beleza, beleza, beleza Nossa senhora, velho Eu sou muito incrível Ah, mano Olha isso Beleza, já tô aqui Eita, que susto, mano Achei que já era minha Ah, vou aproveitar aqui Eu não vou precisar de forja, tá ligado? Porque eu sei voar Então tá tranquilo Ah, vou pegar Deixa eu ver Nossa, é 6 esmeraldas armadura, velho Eu vou guardar essas esmeraldas Eu não vou gastar na minha cama, não, galera Porque eu nem vou fazer ponte, tá ligado? Então vai ser difícil os caras ruxar na minha ilha, velho Vai ser muito difícil Vamos ver se alguém aqui já tá tentando ruxar pro meio Até agora acho que não Até agora acho que não Tá tranquilo Ah, tô com um pouco de medo desse cara aqui, velho Porque... Olha, ele já tá indo na outra ilha ali, velho Tá, tá todo mundo tretando, menos eu Eu acho que é isso Então eu vou aproveitar aqui Pra dar um game mod 0 Ó o cara ali, ó o cara ali, ó o cara ali Se ele fosse esperto ele já tinha me visto aqui, na real Ó aí, o cara do vermelho, mano Eu não posso deixar isso acontecer não, truta Vem, vem pra você ver Vem pra você ver Vem pra você ver Vem pra você ver Vai, joga essa bolinha de fogo aí, meu truta Joga essa bolinha de fogo aí, meu truta Joga essa bolinha Eita, o cara vai vir Ele vai vir mesmo? Já foi? Nossa Por que que ele tentou, cara? Porque eu tava muito na vantagem Eu não entendi a técnica dele Eu não entendi o que ele tentou fazer, velho Tá, tudo bem Vamos pegar aqui então as esmeraldas que a gente tem Mano, ele vai ficar muito indignado quando ele chegar no meio Porque ele vai ver que eu não fiz ponte, tá ligado? Esse cara aqui que eu acabei de matar do vermelho Ele não tem como ir pra minha ilha Porque não tem ponte Porque eu tô usando o comando de voar, tá ligado? E é isso aí, velho Tamo junto Tamo junto Já vou pegar aqui mais uns diamantezinhos também Game mod 3 Vamos voltar pra cá E agora game mod 0 Ai Ai, que de boa, galera Tá, calma, calma, calma Eu tô emocionado, velho Eu tô emocionado aqui Ok Já peguei aqui, ó Proteçãozinha, tô como? Full Dima Quer dizer, full não, né? Mas tô de Dima aqui Vou pegar Uma espada aqui, beleza Vou pegar uma Enderpeel Eu nem preciso de Enderpeel Mas eu vou pegar, tá ligado? E Super Pulo Super Pulo é bom Super Pulo é útil Já vou aproveitar aqui também, ó Na loja de melhoria, ó Vamos pegar Sharpness Vamos pegar isso daqui Minerador rápido Nossa, eu vou pegar Mano Nossa, eu tô batendo muito rápido Agora sim, moleque Agora eu tô pronto Compronto Eu tô comprando bloco Mas eu nem tô usando os blocos Tá ligado? Eu não sei porque eu tô comprando Na verdade Vamos comprar aqui Bolinha de fogo Que eu acho que vai ser mais útil Do que bloco agora Pra mim Maçã Beleza, beleza Eu tô muito bom Aquele cara vai tentar ruxar em mim É sério É sério isso, cara Vamos Que? Aê, derrubei 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 Nossa senhora Será que ele vai ficar indignado Se eu aparecer aqui atrás agora? Será que ele vai ficar bravo, mano? Será? Eu não sei se esse cara vai ficar bravo Mas eu vou fazer o seguinte, ó Game Mod Ok Ele não viu que eu tô aqui Ele não viu 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 Calma Ok, ok, ok Destruí a cama dele Destruí a cama dele Beleza Agora a gente vai fazer o seguinte A gente toma essa poção aqui, ó Super pulo Não Maldito Ele destruiu minha cama, velho Não, mas tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Esse cara tá muito ferrado Esse cara tá muito ferrado Esse cara tá muito ferrado Corre, amigo Corre, amigo Corre, amigo Você não tem salvação, não Você não tem salvação, não, amigo Sai fora, amigo Sai fora, cara Já foi de base Tá, ok, ok Agora eu vou dar uma esperada Por quê? Porque ele provavelmente Tá aqui me assistindo agora Esse maluco Ele tá provavelmente me assistindo Então eu vou dar uma esperada Vou dar uma esperada Até dar Game Mod de novo Deixa eu ver Eu tenho Jump Boost por mais um tempinho Então eu vou voltar aqui na ilha dele Deixa eu ver O último cara é o azul clarinho, né Ok Vamos ver onde é que tá esse cara Eu não faço a mínima ideia onde ele tá Mas eu vou ir pro meio É nóis Tá, tô voando Tô voando Tô tranquilo Enquanto eu estiver voando Nada me detém Beleza Nossa, será que Será que se eu aparecer aqui do nada Esse cara vai achar estranho? Será? Será, galera? Será que eu apareço aqui atrás dele? Ele não tem como voltar, pelo jeito Ele não tem como voltar, velho Será? Eu acho que ele não tem bloco, mano Acho que ele veio pra cá sem bloco, galera Mano Mano Será que ele tá aqui sem bloco? Eu não sei Eu vou fingir aqui, ó Que eu vou usar uma estratégia Ó, nossa Estou aqui na ilha Olha só Ah, não Minha enderpeel Não tô com enderpeel, velho Eu preciso de enderpeel Tá, deixa eu ver Esse cara aqui Ele realmente tá preso aqui, eu acho Ele realmente tá preso, mano Ele realmente tá preso ali, galera Tá bom Eu vou pegar aqui, então, umas esmeraldas Ó, não tô usando o Game Mode 1 Não tô usando o Criativo Tô pegando tudo que já foi dado pelo mapa Só que voando É um detalhe Tá, beleza Isso daqui já é o suficiente Agora, ó, Game Mode 3 de novo Agora esse cara não deve tá entendendo nada Ó lá, ó lá, ó lá Mano, esse cara deve tá muito perdido Esse cara deve tá muito perdido Aí agora eu faço assim, ó Eu venho aqui Venho na loja de itens Compro duas enderpeel Ah, vou comprar uma bolinha de fogo também Vou comprar... Ah, acho que já tá bom, na verdade Acho que já tá bom Acho que já tá bom Fazer o seguinte agora, ó Toma uma poção Super pulo Eu gastei minhas duas enderpeel Você tá de brincadeira que eu cliquei no botão errado Tá tudo bem Eu tinha dinheiro pra mais uma Tá tranquilo Tá Eu fiz isso pra fazer piada pro vídeo Obviamente Eu nunca erraria uma enderpeel assim Tá Só pra avisar E agora eu vou com o enderpeel Ó, não chatei Tô aqui, tranquilão E o cara morreu sozinho Ele morreu sozinho mesmo? Cadê? Destrui a cama dele Corre, cara Corre, cara Corre, cara Eita, ele travou O cara travou O cara tá com a internet de batata Ó Driblei Ó o dibre Ó o dibre Ó o dibre Não morre, cara Não morre, cara Não Ele se jogou, velho GG, galera Bom, eu acho que esse foi o vídeo, então Eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei, tá Eu adorei gravar esse vídeo Muito obrigado, Reddark Por me disponibilizar mais uma vez Esses comandos malucos aí Game Mod 3 Eu nem sabia que dava pra usar Game Mod 3 em Bad Wars, tá ligado? Na real, eu tentei usar o Barra Fly primeiro, né Eu não sei se eu cheguei a falar aqui Mas eu tentei usar Barra Fly Aí eu vi que não tava funcionando E aí eles me deram essa solução Que era usar o Game Mod 3 Então, é isso Espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí embaixo Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau